Fala aí galera, eu sou o Melo e você está no canal Modo Camera Games. Esse é mais um vídeo da nossa série de platinas fáceis e rápidas aqui do canal. Hoje nós vamos com Orchard and Halloween Parte 1, um RPG que lembra muito os games de Nintendinho e Super Nintendo. O game conta com 11 troféus de ouro e a platina. Mas caso você queira a platina desse jogo e não tem o game, e não acha que vale a pena pagar o valor dele, entre em contato conosco no Facebook, Instagram, ou pelo grupo de WhatsApp que vai estar marcado aqui embaixo na descrição e nos pergunte sobre o aluguel do combo de platinas fáceis. Por apenas 15 reais, você leva diversas platinas, incluindo essa, com duração entre 10 minutos a 2 horas. Não se esqueça de deixar o like para fortalecer e se inscrever aqui no canal. Sem mais demora, bora para a platina. Para conseguir a platina, precisamos terminar o game duas vezes. Uma no modo normal e a segunda vez no Challenge Mode. Vamos para a primeira play e já vamos pegar metade dos troféus. Logo no início, vamos apertar o bolinha para entrar no modo de controle B, que faz com que o personagem ande mais rápido, sem precisar ficar segurando o X. É só seguir o vídeo e vamos terminar dentro do tempo necessário. Vamos interagir com umas pedras em uma ordem específica para já pegar o troféu e, então, entrar na caverna. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora dentro da caverna, basta seguir o caminho até o final, ver o diálogo e voltar. Tchau. Tchau. Pronto. Terminamos a primeira play. Agora vamos para o Challenge Mode. No menu principal, aperta o triângulo para ativar o Challenge Mode e vamos nessa. Tchau. 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 Tchau.